Vamos conversar um pouco? Vamos! Então, quando o povo descobrir que esse aqui é o melhor amigo do homem não vai sobrar mais um cachorro jogado na rua não vai, cara Cara, é muito lindo ver essa praça ali um cantinho pet cheio de cachorro e seus donos sabe? Mas eu amo só os vira-matas entendeu? Eu não compro, eu adoto, entende? Pegar um necessitado da rua salvar de um abrigo acolher um animal indefeso Cara, isso é grandioso, cara E... Nossa, são pacotinhos de amor Sabe? São seres de luz companheiros, parceiros, sabe? Nunca vi bicho mais fiel mais parceiro que esse não Cara, sinceramente, eu nunca vi não Eu super indico vocês adotarem Nunca comprar Adotar mesmo Viu? Até acabar com essa quantidade de bichinhos abandonados pelas ruas Sabe? E é isso Não compre, adote Aproveita ao máximo com esse bichinho que tem a vida tão curta, gente Vive tão pouco Esses bichinhos de luz vivem muito pouco Então vamos fazer essa vida tão curtinha deles Vamos fazer eles felizes É isso aí Tchau 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 Tchau